Nesta próxima semana o Nick Factor, se faltava ela, está tudo pronto. A tensão foi dada a partida pelo Derby City de Steffi 2021, prova de grupo 1.400 metros na areia. Gamini pelo centro do pilotão, tem a ponte. Cabeça e pescoço de vantagem para que Biscos Pente em segundo estilo talentoso. Aqui por dentro correm terceiros, Skonsen, correm quarto, um coramenteiro. O Nick Factor corre em quinta, dois e três por dentro. Bels de One na última colocação e a quarta da mente, Gamini tem cabeça e pescoço para que Biscos Pente em segundo estilo talentoso. Um coramenteiro aqui por dentro em terceiro, um coramenteiro em quarto, correndo Skonsen, a dois da manta. Em quinta vai aparecendo, meia dúzia o Nick Factor, no último três da manta aqui por dentro, Bels de One. Elas vão entrando na grande cura da ponte, Gamini, quarta da manta com John Velasquez, tem a cabeça e pescoço para que Biscos Pente com Luiz Sáez em segundo estilo talentoso. Com Javier Castellano por dentro em terceiro, Skonsen, de Calabranca e Rádio Ortiz Júnior, corre em quarto aqui, mas a Bercelis e o Nick Factor. Com o de Rosário, corre quinto, Bels de One com Corey Lennari na última colocação. Contor na curva de chegada e entra na ponte, Gamini, ela tem cabeça e pescoço, avança aqui por fora, Skonsen vai tomando a segunda estilo talentoso. Corre em terceiro, que Biscos Pente em quarto, Bels de One tomou a quarta colocação aqui por dentro. Até a última colocação que o Nick Factor na ponte, Gamini, a Calabranca e Skonsen avança por fora, e Camini com John Velasquez, a ponteira, um correnteiro, Skonsen com Iradio Ortiz Júnior em segundo, e progredindo estilo talentoso com Javier Castellano em terceiro, cruçam o disco final. Primeiro, Gamini, Skonsen, estilo talentoso, Bels de One, e Biscos Pente, tem o Bob Buffett e o Nick Factor na última colocação. Essa é a minha cor demais, enfim, uma caixinha de quatro anos, tem o Bob Buffett, treinador incrível. Fêmea caixinha de quatro anos, perdão, americana, nascida em Canto, que está ela, Gamini, com o John Velasquez no dor. Filha do Intumb, Steve, na Peggy Jane, por Cafu M, criação da Grace, tudo Brad, Roden, L. Ellison, treinamento para ele, o incrível Bob Buffett, já que o John Velasquez, ela vem pronteando, a Calabranca que é para fora, Skonsen, a outra cara branca ali pelo centro é a Rey Biscos Pente, vem progredindo ali pela linha dois, Bels de One, o último quarto mais aberto, aquelas aí, o Nick Factor, e a Gamini, a ponteira, Skonsen, parece que vai vir, mas não vem, e também por dentro parece que vai vir, não vem, estilo talentoso, e a Gamini está firme. Um tempo de 1 minuto 21 e 50 para os 1.400 metros na areia do hipólogo, e o Bob Buffett, incrível Bob Buffett, do Hall da Fama, o Bob Buffett, a Gamini chega às suas incríveis sete vitórias em oito saídas, em que retrospecto incrível dessa Gamini, a número 4 da mão do filho do Intumb, Steve, na Peggy Jane, por Cafu M, impressionante, sendo que ela foi terceiro lugar na única vez que foi descolocada, que foi descolocada não, que perdeu, que terceiro se colocou, sete vitórias em oito saídas, e um terceiro lugar, que foi no Kentucky Oaks, o seu terceiro lugar de 2020, eu lembro que ela foi terceira no Kentucky Oaks de 2020, do ano passado, ela tem sete vitórias em oito saídas, muito corredora Gamini.